E que nos acompanha pela internet e por todas as demais mídias que estão sintonizadas com os trabalhos aqui dessa Câmara. Eu trago esse requerimento e o objeto central aqui é o abandono das carcaças de automóvel que a gente pode perceber isso em vários pontos da cidade. Não se trata especificamente, no caso aqui nós estamos falando de um automóvel que está há quase um ano na rua João Luiz Ferreira. Esse caso específico é o objeto do requerimento, mas essa realidade ela é perfeitamente observável em todos os lugares da cidade, todos os bairros. Então, em determinado momento o automóvel deixa de ser interessante por uma série de razões para o proprietário, ele simplesmente abandona o automóvel na Avenida Santo Antônio, nas ruas mais periféricas. Então, esse é um problema de ordem pública que nós estamos enfrentando aqui na cidade de Marília. E há um dever, há uma competência do município, o recolhimento desses automóveis. Então, para que servem esses automóveis largados? Quais são os danos que eles causam estando largados como de fato estão? Isso nada mais serve a não ser a criadouro de bicho da dengue, caranguejo, percevejo, todos esses peçonhentos que ficam nesses, escorpião, cobras, lagartos e tantas coisas mais, que ficam ali se reproduzindo. Mais do que isso, também serve para destino de consumo de droga. O viciado em droga usa essas carcaças de automóvel como o ambiente onde ele vai fazer uso disso. E tantas outras coisas. Então, fica aqui, senhor presidente, esse requerimento, porque a prefeitura tem o dever, tem a obrigação de fazer esses recolhimentos. E não faz, tanto não faz que estão aí espalhados pela cidade como um todo. Então, eu entendo que haja uma necessidade do poder público ter um olhar mais criterioso para esse tipo de serviço público, sob pera da gente encontrar isso aí cada vez em número maior nessa cidade. Então, eu faço esse requerimento atendendo aqui os meus amigos que moram ali na rua João Luiz Ferreira, munícipes, gente do bem que constrói a cidade, que não tem prazer nenhum em ver um carro abandonado na porta da residência, no quarteirão, e com gente usando droga lá dentro, o carro abandonado, criando ali bicho da dengue e tudo mais. Então, senhor presidente, eu falo da rua João Luiz Ferreira, ali no Jardim Coimbra, mas essa realidade está em toda a cidade. Fica aqui o requerimento ao senhor prefeito municipal, o secretário dos serviços urbanos, para que possam enveredar esforços no sentido do recolhimento dessas carcaças, porque isso é obrigação do poder público. Está aqui o meu requerimento, peço a aprovação dos pares. Legenda Adriana Zanotto